Olá aluno, sou Juliana Arcanjo, professora de matemática. Estive com vocês na última aula. Olha, não perca tempo novamente. Pegue seu caderno, seu lápis e vamos estudar. Hoje o assunto é novo. Vamos estudar sobre congruência de triângulos. Vem comigo? Olha aí. O triângulo, ou os triângulos, são muito usados na construção civil. Você vê muito pontes, construções. Por que isso? Porque o triângulo, ele dá estabilidade e rigidez. Você vê muito. E é fácil de fazer a estrutura do triângulo. Vamos lá. Está vendo aí? Sempre nas construções, nas pirâmides, desde a antiguidade, ou nas construções, hoje, a figura do triângulo sempre é bem acionada. Por isso que vamos hoje aprender sobre triângulos. Congruência de triângulos. Vocês estão vendo ali na fachada da casa, no telhado, que o telhado ali tem formato de triângulos. E esses três triângulos ali são congruentes. Agora, o que vem a ser congruente? Vocês estão vendo esses dois aviões? Eles também são congruentes. Por que? Eles têm a mesma medida, o mesmo tamanho. Porém, estão em posições distintas. Então, o conceito de congruência é isso. Eles têm a mesma medida, os mesmos ângulos, porém, estão em posições diferentes. Vem comigo. Mas antes, precisamos recordar algumas propriedades ou classificações dos triângulos. Os triângulos podem ser classificados pela medida dos seus lados. Eles podem ser equiláteros. Se o triângulo tiver as três medidas dos lados iguais, então, você vai nomeá-lo de triângulo equilátero. Equ significa igual. E látero significa lado. Lado igual. O outro lado. O triângulo pode ser isósceles quando possui dois lados de medidas iguais e um diferente. Está vendo aqui? Dois lados com medida sete e o terceiro lado com a medida quatro. É o triângulo isósceles. E o terceiro triângulo escaleno significa que a medida dos três lados são distintas ou diferentes. Note que cada lado desse último triângulo teve medidas diferentes. Vamos lá? Os triângulos também podem ser classificados quando a medida dos seus ângulos. Vamos lá. Lembrando o que é um ângulo agudo, reto e obtuso. O ângulo de 90 graus é chamado de ângulo reto. Ele tem abertura no formato de um L. De um L. Se esse L, você diminuir essa abertura, fechar, está em L, fechar essa abertura, então vai ser um ângulo agudo. Por isso que nós vamos chamar o primeiro triângulo de triângulo acutângulo. Acutângulo vem da palavra agudo. Significa que a medida dos três ângulos são menores que 90 graus. Ok? Meio difícil um pouquinho, esse nome é meio chato. Acutângulo. Vem de agudo, ou seja, menor que 90. O triângulo pode ser o triângulo retângulo. Por que retângulo? Porque ele possui um ângulo reto. Esse ângulo A é um ângulo reto de 90 graus. E o triângulo pode ser também obtusângulo. Obtusângulo vem da palavra obtuso. Obtuso significa maior que 90. Lembra o triângulo, o ângulo L, 90 graus. Se essa abertura for maior que 90, então é obtuso. Por isso que esse último triângulo, ele tem um ângulo maior que 90, que é o 110. É o chamado de triângulo obtusângulo. Ok? Vamos lá. Os ângulos internos do triângulo, a soma de qualquer... Guarde isso. A soma de qualquer... A soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é 180 graus. Se você somar ali, o primeiro triângulo, 60, 60, 60, 60, 60, os três ângulos internos, a soma é igual a 180. No segundo caso, 40 graus, 50 graus, 90 graus, também vai dar 180. No último caso, 110, 50, 30 graus, também vai dar 180 graus. Então, a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo sempre é igual a 180 graus. Ok? Já que falamos aí, relembramos essas classificações de triângulo, agora podemos sim começar a falar dos triângulos congruentes. Dois triângulos são congruentes se os seus lados e os seus ângulos correspondentes são iguais. Como assim? Vamos lá. Temos um triângulo LJK. Está vendo? Esse triângulo LJK, ele tem como medidas 5 no lado LJ5, o lado LK5 e o lado JK 6 centímetros. Vamos ver outro triângulo. O triângulo PQR, ele, será que é congruente também? Ele tem as mesmas medidas? Tem as mesmas medidas. Note que eles têm as mesmas medidas, porém o triângulo está em uma posição diferente. Então, o que você tem que observar? Se os ângulos correspondentes são iguais e se os lados correspondentes também são iguais. Vamos lá. O triângulo LKJ é congruente ao triângulo QRP. Vamos lá. Vamos primeiro olhar o lado. O lado JK, ele mede 6 centímetros. Então, o lado correspondente do outro triângulo é o lado PR. Veja que o lado PR também é 6 centímetros. O lado LK mede 5 centímetros. Qual é o lado correspondente a este? É o lado PQ, que mede também 5. Vamos lá. Agora, dois triângulos são congruentes se os seus lados e os seus ângulos são iguais. Nós pegamos aqueles dois triângulos, tiramos a medida dos lados, a medida dos ângulos. Vamos tentar encaixar um no outro. Se ficar certinho, der tudo certo, significa que realmente eles são congruentes. Vamos lá. Invertir. Justamente encaixou um triângulo no outro. Provei que esses dois triângulos são congruentes. Relembrando para você não perder. Vamos praticar. Vamos praticar um pouco? Vamos lá. Calcule os ângulos internos dos triângulos congruentes abaixo. Veja que o enunciado já deu a dica. Já disse que esses dois triângulos são congruentes. Você tem que lembrar daquela explicação, que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é igual a 180. Olha ali. O ângulo B do primeiro triângulo é 100 graus. Então, qual será a medida dos outros ângulos? Não está ali, mas você vai descobrir. Nesse segundo triângulo, o ângulo é 35 graus. Já dá para fazer uma relação um com o outro. O enunciado deu a dica. Disse que eles são congruentes. Se são congruentes, significa que esse ângulo aqui é congruente também com esse. Então, vamos lá. O ângulo ABC é congruente ao ângulo E, D, E. O lado AB é congruente ao lado E, D. O lado BC é congruente a D, E. E o lado AC é congruente a E, F. Então, o ângulo A também é congruente ao ângulo E. Ao ângulo E, esse aqui de baixo. O ângulo B também é congruente ao ângulo D. Olha aí. Já montei ali. Ficou fácil agora. Ficou bem fácil. Se temos dois ângulos já de um triângulo, falta quanto para completar os 180 graus? Faça a continha agora. 180 menos 100 menos 35 graus. Vai ser igual a 45 graus. Já deu para descobrir aqui que esse ângulo desse triângulo é 45. E o do outro também é 45 graus. E aí, foi fácil, foi difícil? É só praticar em casa. Mas, para você não deixar de praticar, vou deixar o desafio matemático. Se o triângulo ABC é congruente ao triângulo SPR, então XY, que são as medidas dos lados, você vai fazer em casa. Coloque aí, enquadra no seu celular, no QR Code, e você vai conseguir esse probleminha na sua casa. Tá bom? Então, nos veremos nas próximas aulas. Fique com Deus, fique na paz e até mais. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma